Olá, aqui é o professor Algarcio Portela e o mestre Algar. Estou aí para demonstrar mais uma cojona. Vocês estão vendo aí uma todesquina, 48 baixos, ou seja, ela tem as, duas, são uma, duas, três, quatro carreiras na horizontal e na vertical aí nós temos doze, então doze por quatro que vai dar os quarenta e oito baixos. E o teclado dessa gatinha aqui tem 18 teclas branca e doze preta, ou seja, são trinta teclas. E uma gatinha que está tranquila, tem um protetorzinha ali, aqui para proteger e alça perfeita, prendedor de folha também então inteiro e é uma toda esquina daquelas, antiga assim, mas bacaninha aí para uma criança aí, um pai que queira realmente fazer seu, seu início, seu estudo né, ou se quer ter assim em casa, com a bebique, ou enfim, qualquer coisa a gatinha está atinindo. E aquela que tem afinado no som do violino. Perfeito. . . . . Amém. E o folezinho também que tá perfeito, né, um fole que tá firminho, né, tranquilo aqui pra, pra, acredito que é o fole original da própria Tordesquim. Aqui tá o respiro, né, tranquilo, a alça de mão esquerda, bacana, os pezinhos aqui dos prendedorzinhos, pra regular a altura da alça também, tudo funcionadinho. Então acho que tá aí, essa aí seria, essa cordona aí que a gente tem aí pra repasse. Então se você tá interessado numa gaitinha mais ou menos nesse nike aqui, nesse molde, se tá aqui na mão, gatinha, precisadinha, tudo só pegar e tocar, né. Se tem aí às vezes um filho aí, uma mocinha, uma filha aí que queira fazer uso, né, às vezes difícil de encontrar até essas 48 baixas e daí o fato de ser Tordesquim, né, é uma procedência, né, uma marca de respeito aqui no nosso sul do Brasil. Então está dado esse recado aí, fica, compartilha aí a rede social aí do Mestre Alga aí que vai encontrar as mais informações, vídeo, né, fazer os vídeos aí com ela, aí tocando e tal, e aí você vai acompanhando e de repente, se tem interesse, ela pode ser tranquilamente sua, beleza? Beleza? Adeus! Até a próxima!